Tipo de sistema utilizado para prevenção de intrusão? Letra A, bug. Letra B, DHCP. Letra C, IPS. E a letra D, malware. Pessoal, acompanha comigo. Se vocês não sabem, a sigla IPS que vocês estão visualizando aí identifica justamente um sistema capaz de realizar prevenção de possíveis intrusões, isto é, de possíveis invasões. A própria sigla em inglês já diz Intrusion Prevention System. IPS, traduzindo para o português, Sistema de Prevenção de Intrusão. O que ele faz basicamente é monitorar o tráfego da rede, sempre em busca de ameaças potenciais e também tomar medidas automaticamente para bloquear essas ameaças. É importante saber que, além disso, o IPS também costuma alertar a equipe de segurança, conseguindo até encerrar algumas conexões perigosas, removendo algum tipo de conteúdo malicioso e também acionando outros dispositivos de segurança. Portanto, aqui, pessoal, quando voltamos na nossa questão, dizia tipo de sistema utilizado para prevenção de intrusão, a resposta tem que ser a letra C de Canadá, o IPS. Qual dos seguintes não é um tipo de aprendizado de máquina? Letra A, aprendizado supervisionado. Letra B, aprendizado não supervisionado. Letra C, aprendizado por reforço. E a letra D, aprendizado volátil. Pois bem, pessoal, quando a gente fala sobre aprendizado de máquina, nós vamos lembrar do termo em inglês Machine Learning, que é a base para a inteligência artificial. Existem vários tipos de aprendizagem de máquina para dar apoio à inteligência artificial. Entre elas, nós temos o aprendizado supervisionado, o não supervisionado e o aprendizado por reforço. No caso do aprendizado supervisionado, é dado dados de entrada para que uma saída desejada seja descoberta. No aprendizado não supervisionado, deixa-se descobrir padrões sem indicar previamente uma saída. E no aprendizado por reforço, recompensas e penalidades em um ambiente iterativo chegam ao aprendizado. Por isso aqui, pessoal, quando perguntava qual dos seguintes não é um tipo de aprendizado de máquina, é a letra D de Dinamarca, aprendizado volátil. Os botões SmartArt, Equação e Símbolo estão presentes no Word 365 na guia letra A, Exibir, letra B, Arquivo, letra C, Design e a letra D, Inserir. Bem, pessoal, vamos descobrir isso em conjunto. Acompanha comigo, eu vou mostrar aí na tela para vocês o meu Word. E observa que quando nós clicamos aqui na guia Inserir do Word, nós temos um grupo chamado Ilustrações, com vários padrões e ilustrações, entre eles SmartArt, que permite o usuário inserir diagramas ou organogramas. Aqui também tem formas, imagens, ícones, gráficos. E indo um pouquinho mais adiante, na mesma guia Inserir, nós também encontramos a opção Equação, para inserir equações matemáticas, e também a opção Símbolo, para inserir símbolos especiais dentro do documento do Word. Então, pessoal, quando voltamos agora na questão, que pede os botões SmartArt, que é para inserir diagramas e organogramas, e também Equação e Símbolo, eles estão presentes, como a gente viu, na guia Inserir do Word, que temos como resposta aqui na letra D de Dinamarca para essa questão. A criptografia simétrica utiliza, letra A, a mesma chave para criptografar e descriptografar, letra B, três chaves para criptografar, letra C, chaves diferentes para encriptar e decodificar, e a letra D, quatro chaves de verificação. Pois bem, pessoal, quando falamos de criptografia simétrica, é um método que se utiliza de uma chave, que nós chamamos de chave secreta, primeiro para criptografar um documento, e posteriormente esta mesma chave secreta, será utilizada também para descriptografar esse documento. Percebe que, então, na criptografia simétrica, nós utilizamos a mesma chave, tanto para criptografar, como para descriptografar o documento. Voltando aqui na questão, então, fica claro que a resposta da criptografia simétrica é que ela utiliza a mesma chave, que a gente chama de chave secreta, tanto para criptografar, como para descriptografar. Por isso, resposta a nossa letra A de América, sem dúvida nenhuma. Valeu, pessoal, grande abraço, até a próxima questão e bons estudos!